Coronavírus Quem é que bate a nossa porta no meio da noite? Quem é que vem mudar a nossa vida? Que ameaça invisível é essa? Imperceptível aos olhos? E por que o medo tem nos consumido? Será que somos tão frágeis assim? Uma crise de saúde global é capaz de mexer com o planeta. Os casos da doença passam de 9.300. E o que devemos fazer agora É hora de se resguardar As ruas vazias As casas aflitas As janelas são ponto de encontro Em escala global, a classificação evoluiu para a pandemia, a mais abrangente de todas. Imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses, à medida que mais países foram aumentando seus números de casos confirmados. O vírus é uma variante do coronavírus, mas você sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. Como lidar com essa situação? Devemos preservar a vida terrestre Cada pessoa fazendo a sua parte Cuidando de si e cuidando dos outros Assim, conseguiremos vencer essa batalha Fique a salvo Fique em casa Faça a sua parte